E aí galera, nós somos o Bala Desejo, sou Zé, Dora, Lucas, falta a Júlia, mas está conosco sempre e queríamos falar um pouco sobre o nosso álbum Sim Sim Sim, fala aí Dora. Bom, a gente começou a gravar esse álbum em 2021, a gente começou a compor essas músicas para o álbum, não tínhamos uma banda antes, não tínhamos um grupo juntos, e aí veio essa ideia do projeto, a gente se juntou para compor e depois, logo em seguida, entramos em estúdio com os músicos todos e fizemos esse caldeirão, essa sopa do Bala, começou ali, em 2021. E esse projeto, na verdade, como ele surgiu na pandemia, ele sempre teve um objetivo grande de ser apresentado para o público, então agora a gente está nesse momento, no momento de turnê e fazendo shows desse álbum Sim 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 Sim, então você que não conhece, Bala Desejo e o nosso álbum, ouçam em todas as plataformas digitais. Então vamos agora responder uma rodada de perguntas, super, aqui na cara, sim. Eu prefiro o passado, porque eu já sei o que aconteceu, né? É, mas assim, é ir para ficar ou pode voltar para cá depois? Ah, pode voltar, mas tem que falar, tem que lidar. Então eu queria o futuro só para sacar qual vai ser dessa loucura. É, o futuro tende a ser uma coisa um pouco triste, mas dependendo, né, se as pessoas não fizerem nada a respeito, mas dependendo do futuro, se for em breve, talvez isso seja bem interessante, mas... Eu acho que eu voltaria mesmo para colher algumas coisas importantes, que eu acho, principalmente na música, né, do Brasil e do mundo, mas... Acho que eu voltaria, eu iria para frente. Dois voltam? Não, um volta, dois voltam. Eu acho muito risco ir para o futuro sem você saber. É aí que a gente se difere. Não, mas o passado está escrito, a gente consegue ver, ler o passado. Nem tudo está escrito. Nem tudo está escrito, mas... Quem escreveu? É, não, algo está escrito. Não, eu ia totalmente. Agora eu ficava, uma loucura. Não, agora eu ia, porque eu acho que... Você tem um guia no turismo. Não, não é. É, por favor. Conhecer outra coisa, de outro ponto de vista, de outra ideia. Mas é para ficar, né? Essa é para ficar. É, essa é para ficar. Ah, não. Ah, não, eu pensava que era para criar um amigo, para estudar o lugar, assim. Eu estava topando. Eu já tenho meus amigos e eu já tenho a terra aqui na terra, então eu já dei uma copa. Então tá bom, eu posso ficar com eles aqui. É, como a Carder foi substituída antes de... É, não sei se tem... Ah, não é muito louco a mim, é, tipo, é principalmente real. Mas é sobre o mundo, é sobre que a civilização não nasceu quando a gente acha que ela nasceu, nasceu muito antes, só que aconteceu um meteoro que não é louco, a história não conta e matou tudo. Enfim, é uma coisa muito louca, mas é, estão comprovando aqui. E a Amazônia foi plantada. Uau! Ah, isso, mas isso, isso é uma verdade, óbvio, a galera é doidona, mas é isso mesmo. Estão descobrindo agora, são coisas, mas são coisas sérias, não é a teoria da conspiração. Não estão, não estão descobrindo agora, são coisas que a gente está descobrindo agora, mas que outras pessoas sabem disso há muito tempo. Portanto que... Pô, gente. É um futuro perigoso, realmente eu já faço um pouquinho. Não, tá maluco, realmente, nunca, jamais, até porque acaba a graça de viver, não tem a menor ideia. Não, o teletransporte eu acho que é mais legal. Inclusive porque a gente poderia fazer show em todos os lugares, nós vamos juntos, sem, sabe? Nossa, sem pegar avião, porra, você vai ver o teletransporte dez vezes. Teletransporte, todo mundo fechando o teletransporte, olha. Com certeza, sem dúvida. Pode fazer uma parceria. Qualidade de vida. Aliás, eu nem acho que ler a medida dos dois é um super proler, porque é uma coisa que vem a mal, assim, imagina o que tem que suportar. Não é? Aonde reside o mistério? O mistério é um alimento muito importante, né, para a gente. É, eu seria vermelho, um pássaro e o tomo. Eu seria uma baleia, azul marinho e inverno. Uau. Você seria um macaco no verão vermelho. Comelão, peixe. Peixe comelão, peixe. Não, é... Açaí com peixe. Mas isso não é estranho. Não é tão estranho. Sushi e feijão? Feijão. Você põe o sushi, na verdade, no mesmo prato do macarrão, para o prato ficar mais barato, né? Tipo, o preço do quilo ele desce, se você mistura o arroz e feijão, você põe o sushi. Eu não sei, eu não tenho, eu nem consigo pensar nisso, porque eu acho que eu sou um conservador, eu gosto das coisas tradicionais, assim, tipo, ah, eu não faço essas maluquices. É, mas eu... Eu não faço, nunca. Mas o açaí, por isso que o açaí com peixe não tem graça, falar realmente, não é uma coisa esquisita, porque é um alunos tradicional. Limão, sorvete? Você bota limão, sorvete? Ah, eu boto limão, sorvete. É, arroz, feijão e limão. Limão máximo. Eu boto, olha estranho. Você faz também? Aham. Você faz essa seita. É a seita do limão. Seita do limão. Um dia você vai entender, é loucura mesmo. Essas foram nossas respostas aleatórias. Aqui pra Caras. Nós somos o Bala do Desejo, com Julia Mestre, em Presença Cósmica, e nos vemos em breve na Caras. É. Tchau. 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 Tchau.